Olá, vocês estão aqui no meu terrível grande mundo, aonde eu mostrei pra vocês os terríveis e aventureiros dinossauros. Ih, rapaz. Pode parar de bater em mim aqui, homens? Eita, fiquei sabendo se você gosta de apanhar. Você gosta de apanhar. Se eu for falar. Para de jogar pra minha bunda, para de jogar pra minha bunda, para de jogar pra minha bunda. Eu não tô olhando não. Meu nome, Shirley. Para de jogar pra minha bunda e olha pra minha bunda. Sabe qual é o meu nome? Shirley. Sabe por quê? Eu sou a lei aqui, entendeu? Shirley. Shirley. Eu, uma mulher, Shirley. Essa foi poderosa. Está batendo sabão. Shirley. Está batendo sabão. Ô Shirley. Mostra. Oi. Vira aí, pô. Que negócio é esse preto aí, ó. Eu não tô entendendo ainda. É a sua baqueira. Me respeita, porque eu tenho olhos. Para, não sei o que ri. Eu hoje mostrarei para vocês o belo mundo dos dinossauros. Mas antes. Dinossauro. 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 Não. Não. Não faz isso comigo. Não manda essas piadas, não. Mas antes eu quero saber a história de cada um aqui. Começando com você, menininho. Qual é o seu nome? Não sei. Não. 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 Qual é o seu nome? Não sei. Pergunta porque ele tá preso. Qual é o seu nome? Não sei. Pergunta porque ele tá preso. Não. Vou botar esse homem aqui. Ei. Eu não sofra. Pergunta porque ele tá preso. Por que você tá preso? Por que você tá preso? Não sei. Pelo amor de santa. Me diz a sua história. Eu não. 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 Ele tá preso. Essa foi boa, hein. Essa foi boa, hein. Essa foi boa. Será que ele não consegue falar? Não sei. Não. Passa pro próximo. Passa pro próximo. Não aguenta sua marqueira, não. Ai, o senhor. Qual é o seu nome? Por que você está aqui? Por que você acha que está aqui? Pedrinho. Não. Eu faço umas perguntas assim. Qual é o seu nome? Por que você tá fazendo aqui? Quantos anos você tem? Qual é o seu futuro? Pedrinho. Pedrinho. Você vê o futuro não, Pedrinho. Na escola. Pedrinho. Na semana que vem. O cara tá preso, tem futur, não. É. Fiquei ver o futuro. Cara tava preso, tem futur. Por que tem que ver? A Alemanha causou a segunda guerra mundial. Pedrinho. Aí você vê o futuro. Aí você vê o futuro. Aí você vê o futuro. Aí você vê o futuro, Pedrinho. Aí você vê o futuro. Aí galera voltei. Enfim, continuei o Pedrinho. Então o que aconteceu? Tava batendo o show do homo aranha Show do homo aranha? Eu não sei Ih, o homo aranha O homo é o cantor agora É o homo aranha É o homo Porque se surjar faz nem Porque se surjar... Não teve graça não Tô chorando É melhor passar a próxima Enfim, ele tava vendo o show do homo aranha Pedrinho Pedrinho Ai ai, eu fui repulsado na Avengers Foi isso que aconteceu E a próxima piada Perdão, deixa eu ver... Seguinte, eu quero dizer uma coisa aqui, cortando aqui todo o clima O cafeinado Pegou uma skin de Minecraft Colocou essa skin de Minecraft Pra fazer uma piada Que que é Avengers Vingadores Fala em português Seguinte, ó Vamos só retomar Pegou uma skin de Minecraft Colocou a skin de Minecraft Perou uma hora Pra sexualizar Entrou no... Qual é a piada, cafeinado? Por que você tá aqui? Que eu quero Não sei Não, fala ai Pedrinho Acho que foi o Pedrinho ali, galera Me diz ai Por que você tem homo aranha? Por que... Tela azul Hahahaha Por que eu tava fazendo um show Por que eu tava fazendo um show Admitem Nesse show Eu fui querer, né Pular lá no povo Mas eu pulei, né E ai... Matou o Pedrinho Matei o Pedrinho Ai o Pedrinho tá aqui comigo Foi isso que aconteceu Hahahaha Mas galera Ficando de papo Falando em Pedrinho que era pra apresentar um amigo pra vocês Posso apresentar esse meu amigo? Posso apresentar sim Hahahaha 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 Cara ele foi com o Tila lação Hahahaha Mas quem é que é isso? Matou o do... Que isso onde que aparecia aqui? Hahahaha Caraca ele foi pra matar todo mundo Que que é isso? Tô bem Ele não para de matar Só com o o.... Você buguei aqui no Void Vá Mato matou, matou, matou Matou Mas quem ele, ele estressa ai? Hahahaha De que, ele entende O que ele é... Vai ter que ter feito no céu Tem que fazer a tamanho de destruição aqui Deixa eu saber aqui Eu vou ter que cavar um buraco aqui pra mim embora Ih, rapaz, do Game Mode 2, não tem como quebrar não Tem sim, tem... Ih, cara, agora não tem como não Eu não sei, eu tô te vendo, não tô vendo vocês não Eu também não, bugou o mundo aqui pra mim Bugou o mundo, hein É, deu um co... Então, Charlie, por que não é mau rio, que você matou Shirley, Shirley Ih, rapaz, você invocou esse Ih, rapaz, você tá aí também Todos, agora eu tenho uma... É, vocês estão aqui, enfim, saiam, saiam Onde vocês estão aqui, que tipo de ambientes aqui? A gente tem que prender o nóis, a gente tem que saber, velho Ah, eu achei que alguém ia mandar Pedrinho, não sei Eu tava esperando aqui pra Pedrinho Não, não, não Não, 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 vai lá pra Avengers lá O cara tacou, mano, hein Ih, não funciona Ai, 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 volta aqui, Homem-Aranha Que ninguém te queima, eu acho que era, cara Nossa, é o seguinte Nós iremos aprender aqui sobre biologia hoje, por que Conheceremos quem? Pedrinho, dinossauro Dinossauro Seguinte, eu tenho uma vasta lista de dinossauros aqui pra gente conhecer E eu quero ver se vocês são capazes de lutar contra eles, enfim Talvez até mesmo ganharem Não, primeiro tem que falar o nome e depois tem que bater Eu não sei se vocês sabem, meu Deus Aqui é armaduras, ok, peguem um de cada vez, espadas, ok? É, comida vocês têm Valeu, galera Eu peguei uns 37 Sarai Dá espada, 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 espada Dá espada, deixa eu tacar a espada aqui, ó, pronto Aí, todos agora têm espada, estão full, full diamond Foto peitoral, foto peitoral É o seguinte, eu tenho desafio pra cada um Primeiro, o senhor tirado do Avengers Vingadores É, homo aranha Vem cá, homo aranha Seguinte, eu quero saber se você é capaz de matar esse dinossauro Será que você é capaz? Pedrinho Pedrinho 3, 2, vem Meu Deus, é muito Que que é isso? Pedrinho Matei Matei Que que é isso? Vai lá, homo aranha Vai lá, homo aranha Vou lá, homo aranha Vou lá, homo aranha Tô com muito medo, vou fugir Ô, homo aranha não se mostrou responsável, não matou bichão Ô, homo aranha Ô, homo aranha Ô, homo aranha Ô, homo aranha, pelos calcos que eu fiz, você merece morrer Não, ele fugiu, não, não, não Tá bom, né? Ih, o cara é uma maranha mesmo Ô, homo aranha Ô, homo aranha Ô, homo aranha Ô, homo aranha Vem que você ficou Vem que você ficou aí, Campeonato Que que eu tô com o trem, velho Tô com uma flecha ali, não perco, matei 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 Batei ele, perna Vai, por favor, pé Atira a flecha dele ali Atira a flecha dele ali Atira a flecha, atira a flecha ali Tira a flecha ali Desce, ô, aranha Será que da serra? Será que eu... Pedrinho Caralho 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 Isso é bom, hein Caralho Agora vou com você Senhor Pedrinho Pedrinho Tô pronto, senhor Vai lá, resposta pra tudo na humanidade Será que você é capaz de destruir e matar esse dinossauro? Ai Pedrinho Oi Oi É o futuro, é o futuro Sai no futuro Eita, agora é a minha vez, né Agora é a minha vez, né O rei dos campeões aqui Ai, vamos lá então Eu não conheço qual é a sua nome mesmo? Sei Você tá de brincadeira Ai ai, mas por que você foi preso? Hum Não vou falar não Não pode falar não Eu vou lá então Será que você consegue destruir esse? Iha Nossa Os pilosalos Ele mistura bem também Ele mistura bem muito forte, mano Pedrinho Meu Deus, não sabia disso não Caralho Matei Mudou pro zero aqui Mas o Pedrinho matou ele? Pedrinho matou Nossa, eu buguei aqui no void Tô voltando É aí que tá, né Só o Pedrinho que mata, hein O Xurlei Tô aqui preso, me ajuda aqui Vou ajudar você Quebra esse aqui E ai, só bom O Xurlei Quebra aqui Quebra aqui Quebra aqui Onde quebra Onde quebra? Pronto, toma, toma Tô, Tô entrando A Xurlei, tá entrando A nem, ai ó Tô aqui de fora já Pelo jeito eu não consegui completar não, hein né, valente Será que vocês são capazes? É esse é tão poderoso É esse é tão poderoso Num, não, pera, pera Pera Seguinte, mas antes eu quero fazer só um teste Só pra comprovar uma coisa que eu acho que eu não sei tinha que ir pra andar na corda bamba bamba esse agora pra andar na corda bamba eu tenho uma ideia eu vou criar uma brincadeira ah não eu voltei pra prisão, eu quero um buraco eu também eu quero que uma pessoa de cada vez ande em direção a essa prancha aqui e eu quero que ela me responda uma pergunta uma prancha ou um canudo não sei, mas enfim eu quero que o homem aranha venha primeiro homem aranha eu vou fazer uma charada com você uma charada, eu quero ver se você consegue acertar essa charada seguinte, eu vou entrar na internet e pegar as melhores 10 charadas de todos os tempos posso? to aqui no ângulo de visão bom venha cá vem cá ô maranha 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 ó eu vou depois eu vou dizer se você perdeu eu ganho vou lá então é o seguinte o que é o que é? corre deitado e anda em pé a, gota d'água é o dinossauro feio aí deu errar vai, isso é errado ah vai, isso é errado mudou isso mesmo haha deu certo o que que foi isso? não sei, era só pro mundo não sei ai meu Deus aguentou é o spinossauro e agora? E aí não era nada, não era uma charada nem nada ou uma aranha, não era nada não, mas enfim. E aí tá pra opar, né, é isso mesmo. Tem graça que tá nadando aqui de boa, né. Tá, Shirley, vou fazer um, vou fazer um, andando na próxima, chegar na minha vez, fazer um charax aí, fica aí. Tá. O que é, o que é, que quanto se mais tira, mais tem. Não sei, é, Pedrinho? Foto, pode cair, pode cair. Faz essa coisa não? Faz, quando cê mais tira foto, mais foto eu tenho, hein. É mesmo, hein. É mesmo, hein. Sim, o cara aqui é, é bom, hein. Olha, eu achei isso repugnante, toma isso aqui. Nossa Senhora. Meu Deus, o cara é que morre. O Maranhão é que morre. Eu quero uma coisa, eu quero que o homo aranha, ok? Já vou fazer um desafio aqui, desafio pro homo aranha, ó, vem cá, homo aranha. Tô aqui. Vem cá. Eu quero que você dê uma de homo aranha e saia andando por aí, fazendo tonoplastia. Tipo, ó, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vamo fingir, ó. Hã! 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 O cara, diz aquele foguete que não funcionam. Hã! Hã! Quem quiser criar um film, botar um foguete, ó, já sabe o que contratar. Hã, continua, que eu acho que tá ficando bom. Hã! Eita pega, que que invocou um bigonbissauro, two loussauves. Foi bom, foi bom, eu vou me matar isso aqui, não sei que nem mata, não morre não, morre não, morre não. Vamos se juntar a força, aí morreu. Morreu, boa. Agora, seguinte, último desafio, último de todos. O cara sabe mesmo se o Homem-Aranha é o Homem-Aranha. Todos dêem tp pra mim, todos dêem tp pra pegar. Só eu. Todos dêem tp pra mim, não, todos, todos. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Com ajuda do Homem-Aranha, vocês precisam ir do outro lado do navio, apenas usando essa parte do topo aqui. Cadê Homem-Aranha? Ih, rapaz, levei dano. Ih, 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 ih. Por que você levou dano, tio? Um Wither? Onde tem o Wither? Onde tem o Wither? Onde tem o Wither aqui? Vocês é doido, hein? Ah, eu acho que vocês estão muito alto e fora do mapa, talvez. Vai, pode, pode. É, não, o que você está indo, Wither? Ah, tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Ai, tu, 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 tu pula, tá? Quando pula fica. Ah, então não pode pular, tem que deixar. Ah, não tem o Wither não, eu só sou um monestre aí. Eu pego e pulou. Fica no Game Mode 1. Fica no Game Mode 1 então, vocês podem... Pera, eu não vou ficar não, porque eu não sou a doença, hein. Eu não sou a doença, hein. Você não tem essa doença? Tem não, eu não pego o Wither não. Eu pego. Toma. Eu quero você, tio. Pode ir, vai. Quem vai primeiro? Pode ir. Estou esperando uma série de desafios aqui. Ah, eu tenho que pegar o Mike. Estou preparado, hein. Mas qualquer coisa fica com o Game Mode 1 pra vocês não levarem as explosões do Wither, tá? Estou com o Wither aqui em cima. Estou pronto, hein. Estou pronto também. Ih, rapa. Eu to meu marido de TNT. É terra botada no chão. Deve ser uma terra. Vai lá uma aranha, vai uma aranha, você primeiro. Vai lá uma aranha, vai lá. Boa uma aranha, boa uma aranha, vai uma aranha. Boa uma aranha. Que que é isso? Já que eu errou. Deixa eu dar um pãozinho pro maranhão aqui, tá difícil, hein. Eu acho que tá errado, hein. Vai lá uma aranha. Pronto. Como é que tu subiu aí? Vamos pegar o seu quando. M.A.T. Você tem que fazer parkour, você tem que ficar usando aqui. Tem que fazer parkour. Não é Game Mode. Que dá pra subir aqui? Tem dois aqui, ó. Tem dois. Tem dois. Tem dois. Tem dois. Tem dois. Aí que tá, pronto. Tem dois. Tem dois. Comenceurando. É o bonde que sou o aventureiro. Pronto. Tirar também. Ué, então quero ver se vocês são capazes aí de combater as forças de vez em vez do M.A.T. Ó, 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 ó o cara correu. Não. Ai, m.D.O.� stones. Não. PEDRINHO. Não morreu ainda. Não morreu, cara. Terno coagulinha no bono. Um cara é bom baranha mesmo. Eu sou. O cara tá num game mode ron, Felipe. Eu não tô não. Tá não. Vou dar. Olha aqui, eu sou bom também. Homem-Aranha, vai Homem-Aranha, confio em você. Boa Homem-Aranha. Nossa, agora morreu, hein? Ele morreu no ar pra explosão. Que dinossauro balançando o rabo e morreu pro café lá no ar. É, mas eu acho que é isso. Vocês conheceram aqui o mundo dos dinossauros, perceberam que o Homem-Aranha é realmente o Homem-Aranha. Não sei até agora como que ele ficou preso naquele lugar. É o Homem-Aranha. Homem-Aranha, mas... Homem-Aranha. Mas a roupa dentro tá limpinha. Agora vocês querem ver uma coisa legal? Entendi. Me observe no Game Mode 1, venha até mim. Menos Homem-Aranha, menos Homem-Aranha. Homem-Aranha não precisa, vem cá. Pra finalizar o vídeo. Vocês já brincaram de ioiô? Entendi, vai Mike. Só no Game Mode 0. Não... Meu Deus. Deixa cair no chão não, deixa cair no chão não. Deixa o Homem-Aranha cair no chão não. Deixa o Homem-Aranha cair no chão não. Deixa o Homem-Aranha cair no chão não. Vou ter Game Mode 0, hein. Espera aí cair mais, vamos esperar cair mais. Meu Deus, eu tô apanhando o Iter. O que que tá acontecendo? Cai, caiu hein. Mike perdeu, hein. Perdeu, perdeu. Vai, Mike. Vai, Mike. Vai, Mike. Não come, vai. Eu tô aguentando. Moço, pera aí. Eu vou ajudar ele, eu vou ajudar ele agora. Vem cá, vem cá. Vai lá filhão, ó. Puxa, não puxa, não puxa, não puxa. Tira alguém. Viu meu subarão aqui. Mega Ludu... não é Ludu. Que que isso? Agora ficou mais riscado, agora ficou mais riscado. Vai. Cuidado, moleque. Eu vou ajudar. 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 Até mais. Até o próximo vídeo. Falou.